Eu disse-vos e repito, o mais me impressiona neste grupo é o respeito que vocês têm uns pelos outros, a amizade que vocês têm uns pelos outros e a confiança que eles têm. É a amizade que vocês têm uns pelos outros! É a confiança que vocês têm uns pelos outros! Eu sou muito sincero, preferia ter perdido de outra maneira, mas temos que aceitar, temos que aceitar a forma como foi. Eu não conheço nenhum guerreiro, nenhum, nenhum guerreiro que não tenha as putas das cicatrizes aqui, e esta é mais uma este ano, eu disse lá, foi da Copa, da forma como foi, e hoje da forma como foi. Estamos tristes, muito tristes, porque mereciam ter saído desta competição de outra forma, não por terceiros, e houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje, que tiveram impacto direto naquilo que foi o desfecho final. Mas meus amigos, peço-vos só, faço-vos só um pedido, aceitem, aceitem, deem os parabéns ao nosso adversário que não tem culpa nenhuma, dá-os parabéns a eles, que vão desfrutar, gostávamos muito de lá estar, mas este ano não é para nós, parabéns ao nosso adversário. Dar os parabéns ao atlete paraneense, não tem culpa nenhuma, dar os parabéns. 24 horas é que eu vos peço, amanhã vamos para descanso, vamos para casa a descansar, tínhamos 13 finais até o fim, com esta atitude, 13 finais até o fim, isso vocês têm que meter na vossa cabeça. Em cada um de nós, no seu departamento, dar o melhor de si, ah, agora é obrigatório, só temos uma obrigação, eu só tenho uma obrigação, e só a única obrigação que eu vos peço é, cada um dar o melhor que sabe e que pode na sua função. Não vos peço mais nada, a cada um de vocês, não vos peço mais nada, essa é a nossa única obrigação enquanto equipe. E mantenham-se juntos em todos os momentos. Nosso capitão disse no início, aconteça o que acontecer, ou o herói, ou o vilão, vamos estar juntos aqui. Em todo o tempo nós vamos ser positivos, em todo o tempo nós vamos acreditar um no outro, e acontece o que acontecer, nós vamos sair daqui juntos como sempre foi. A resiliência dos campeões é esta, é com as cicatrizes, os pontos dos pontos aqui, e seguir, seguir o nosso trabalho, puxar um pelo outro. Se não é para dizer coisa boa, então a gente cala-se. Se não é para ajudar, então a gente fica calado. Mas hoje, disse, vai uns três ou quatro vezes, vou terminar dessa maneira. É uma honra e um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. Aconteça o que acontecer, é uma honra e um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. Ok? E todos somos um, mentão isso na vossa cabeça. Todos somos um, em todos os momentos. Nos mais difíceis, que é como este, e nos momentos de vitória também. É um orgulho ser vosso treinador, obrigado por tudo. Fazemos o que tínhamos que fazer hoje, tudo o que tínhamos que fazer. E vou em casa, e para casa, eu já vos disse várias vezes, para mim, sucesso. Para mim, tenho que pensar da mesma maneira que eu. Para mim, sucesso é quando nós fazemos tudo o que podemos, com os recursos que temos, de forma como os temos. Isso, para mim, é sucesso. No futebol, e na nossa vida. Ok? Levem isso para as vossas casas, venham com as vossas famílias, e... Quinta-feira, estamos cá todos outra vez.